Eu soube que eu vou falar de ser beneficiado Eu sou tratamento de candidato Eu sou de pena Mas primeiro vou na cabeça Estão a ver aí? Estão a fazer? É de casa? Como eu estou a ver? Não mano aí? Estão a caminhada de casa Só fico ligado no meu canal Se inscreva aqui, se inscreva no meu oficial É uma menina de investimento Dentro de montepixo Cidade Então, depois de 24 horas Eu estarei na cidade de Pemba Depois da manhã É isso aqui é Na de investimento mano Muita minutos já estamos de montepixo Acerto Ah Cidade lenta Nós estamos indo no distrito Estamos quase pra chuva